Márcia, por gentileza. Tu nasceste de um beijo e de um olhar. O beijo, numa hora de amor, de ternura e desejo, uniu a terra e o céu. O olhar, o olhar foi do Senhor, olhar de graça, olhar de vida, olhar de amor. Depois, depois vestindo a forma peregrina aos meus olhos mortais, surgiste Corina. De um júbilo divino os cantos entoava a natureza mãe e tudo palpitava. A flor aberta e fresca, a pedra bronca e rude de uma vida melhor e nova juventude. Minha alma adivinhou a origem de teu ser, quis cantar e sentir, quis amar e viver. A luz que de ti vinha, ardente, viva, pura, palpitou, reviveu a pobre criatura. Do amor grande, elevado, abriram-se-lhe as fontes, fugiram novos sóis, rasgaram-se horizontes. Surgiu, abrindo em flor, uma nova região, era o dia marcado, a minha redenção. Neste fundo sentir, nesta fascinação, o que pede do poeta, o amante coração, viver como nasceste, ó beleza, ó primor, de uma fusão do ser, de uma efusão do amor. Obrigada. 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 Obrigada.